O solstício de verão aqui, que é o auge do verão, amanhece quatro e meia da manhã. Nossa! Quatro e meia, tem sol. E é onze da noite e a gente tem claridade no horizonte. Nossa, que difícil! E os dias são bem longos, tá? Bem longos. Aí começa a chegar o... Agora a gente tá no outono, né? Aí é primavera, que é o outono. E aí os dias começam a encurtar. Aí quando chega o solstício de inverno, que é 21 de dezembro, que aí é o solstício de verão. Sim. Três horas da tarde tá noite. Nossa! Três horas da... Três e meia tá noite, noite. E nove horas da manhã já tá claro. Nossa, que diferença isso! Então, aí os dias... Não dá problema pro sono? Não atrapalha isso? Não, a gente tem mais sono, né? Tá sempre... E será que é daí... É daí essa história de que Londres tá sempre nublada? É, não, isso aí é lenda. Isso aí também é pela questão da... Isso aí é lenda. Isso aí é por causa da época do... Da revolução industrial, que tinha muitas indústrias que queimavam carvão, né? E o país todo, a base da energia daqui era o carvão. Então, tinha muita fumaça de carvão, muita fumaça de carvão, principalmente na região de Londres, mas no país inteiro tinha o próprio trem, a Maria Fumaça, né? O trem foi feito aqui na Inglaterra. E aí, tinha muita fumaça, era muito poluído. E aí chegou num ponto que tava sempre tudo cinza e esfumaçado, mas não é porque era frio ou porque era nublado. Aqui fazem dias lindos, maravilhosos, tem sol, chove. Essa época que eu falei, dezembro, janeiro e fevereiro, eu sou os mais críticos, dezembro, janeiro e fevereiro, se a pessoa não toma uma vitamina D, se ela não faz um benefício físico, ela tem depressão.